Aqui há pouquinho, a partir das 11 horas da manhã, girafas que fica localizado na Avenida Alberto Pasqualini, 1376, e que está inaugurando hoje, tem diferenciais como horário de atendimento, de segunda a domingo, das 11 da manhã às 11 da noite. 40 anos tem os girafas, 400 unidades em 25 estados, e que agora chega também no município de Lajeado. E o mais bacana é que também tem a coordenação da Júlia, também do Marquinhos, que são aqui da nossa região. Tudo bem, Júlia? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Estamos muito felizes de estar aqui participando com vocês deste momento muito especial da nossa vida, da nossa região, trazendo girafas, então, que é com certeza uma grande conquista para toda a população, para toda a comunidade, porque é um ambiente que aos poucos todo mundo vai conhecer e é sensacional. Eu acho que é interessante para quem daqui a pouco não conhece, ou já ouviu falar, mas agora realmente vai conhecer, vai poder ir até o local. O que vocês servem? Como é que são feitos os pedidos? Eu acho que é legal para quem não conhece, para chegar lá e já conhecer um pouquinho, já entender um pouquinho como é que é o funcionamento. Então, o girafas, muitas pessoas associam a somente lanches, a somente hambúrgueres, mas não, o girafas é uma rede completa. A gente serve os mais diversos pratos. Se você quiser ter uma alimentação vegetariana, nós temos a opção. Nós temos os lanches, os hambúrgueres, nós temos tábuas para happy hour. E os pratos, eles vêm com um gostinho de comida caseira. Então, assim, todos os dias vocês podem almoçar no girafas, que cada dia vai ter um pratinho diferente, com aquele mesmo gostinho, aquele mesmo sabor. Então, não tem como enjoar. Tem um cardápio extenso, tem várias opções, e para agradar todo mundo mesmo. Falando um pouquinho mais dos girafas, e por que vocês escolheram trabalhar com os girafas, abrir uma unidade aqui em Lajado? Algo diferente, um horário também um pouco diferente. Você falou em almoço, mas é importante lembrar que pode ser um almoço no meio da tarde, pode ser uma janta um pouco mais tarde. Também acho que isso pode ser um diferencial de vocês. Mas até a escolha pelos girafas para abrir uma unidade aqui em Lajado. Então, foi muito estudo. Não foi à toa, não. A gente, desde o momento que partiu a, vamos dizer, era a minha ideia que surgiu de mim, esse momento. Eu queria um momento para mim, um negócio que eu pudesse estar à frente, porque, querendo ou não, o Marcos também toca a outra empresa e tudo mais. Então, a gente passou a estudar as possibilidades. Então, a franquia em si já tem todo aquele know-how, tem todo aquele suporte que a gente precisa. Então, a gente já foi determinando o que seria franquia. A partir daí, ok. Em qual ramo? Então, fomos puxando para a alimentação. Afinal, todos precisamos. E, apesar, não, desculpa, com todo o estudo, com todo o que a gente foi fazendo, conhecendo, conhecemos, trocamos ideias com várias franquias, mas o suporte que o Girafas tem, ele é muito bom. Tem uma equipe gigantesca por trás. Mas, desde o início da obra, o pessoal esteve junto com a gente. Não é simplesmente aquela coisa, vou pagar a taxa de franquia e o franqueado toca. Não, realmente, eles estão junto com a gente o tempo inteiro, desde obra, seleção e tudo mais. Então, é um suporte maravilhoso. Vale muito a pena. Então, a gente resolveu fazer parte da família Girafas. Foi uma escolha bem estudada para ser um momento certeiro. E, hoje, a gente está muito feliz com isso. Tem todo um suporte. Então, tem tudo para dar certo. Bom, e atendimento é diário. Todos os dias, de segunda a domingo, a pessoa que chegar, independente do horário de funcionamento, vai poder consumir uma série de produtos. Você falava em um cardápio amplo. Eu pude dar uma olhadinha, realmente, para poder disponibilizar, é preciso ter uma estrutura grande para poder ter sempre tudo fresquinho, para poder atender bem o cliente. Exatamente. O cardápio, por ser amplo, a gente tem uma equipe bem grande. A gente está, hoje, com 25 colaboradores, em dois turnos, das 11 às 23 da noite, de segunda a segunda. Estaremos ali, servindo, então, com um espaço kids maravilhoso, quem esteve já com a gente nos outros dias anteriores. Então, assim, aguardando as famílias, aguardando os trabalhadores da região e qualquer horário. Se estiver de viagem, está chegando lá de errado, atrasou no serviço, à noite saiu mais tarde. Então, pode chegar lá, que a comida está fresquinha, vai ser feita ali na hora. Pode chegar, que a gente vai estar pronto para receber. Tem uma questão interessante, que é também ao tempo de entrega do alimento, que, claro, nesse começo ainda, vocês estão ainda ajustando os detalhes. É o primeiro dia, mas quando a equipe já estiver a todo vapor, quanto tempo vai levar para que a pessoa receba o seu prato? Então, a gente tem o planejamento dos girafos, é de 4 a 12 minutos o prato sair. 4 a 12 minutos. Exatamente. Bem rápido mesmo. Então, assim, hoje a gente já vai pedindo um pouquinho de paciência para o pessoal, porque, querendo ou não, vai chegar muitas comandas ao mesmo tempo, a equipe está fazendo o seu melhor. Então, tem que ter um pouquinho de paciência por enquanto. A gente está trabalhando um pouquinho no tempo, mas já estamos chegando ali nos 12 minutos. Vocês vão trabalhar também com teleentrega ou vai ser presencial? Teleentrega está chegando, está, sim, nos planos da gente. Em torno de daqui uns 4, 5 meses, a gente consegue estruturar bem, né? Porque eu acho que o mais importante é poder atender bem os nossos consumidores, né? Os nossos clientes. Então, a gente tem que estruturar tudo muito certinho, né? E como a equipe ainda está pegando todo o ritmo... Um passo de cada vez. Exatamente. Mas, sim, vamos ter o delivery também. Júlia, eu acho que é interessante a gente falar, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E o Girafas tem uma mulher à frente, a ideia, a vontade de fazer, a coragem também, né? De empreender. E eu gostaria que tu comentasse a respeito disso. Como mulher, né? Como é que tu te sente? Porque as mulheres acabam inspirando outras mulheres. E, com certeza, esse teu ato de ter essa ideia, de tocar esse negócio, de empreender, vai inspirar muitas outras mulheres também. Eu acho que é importante a gente aproveitar que é um dia muito especial. Tanto para o Girafas quanto para todas nós mulheres, para todas as pessoas. A importância de ser exemplo também, né? Então, confesso que quando eu escolhi a data de inauguração, no momento, eu não me dei por conta que seria numa data tão importante. E, depois, em casa, conversando, me lembro. Ah, Dia da Mulher. Eu disse, que dia especial. Então, realmente, hoje eu estou muito feliz. E é um dia especial para todas nós mulheres. Querendo ou não, a gente é protagonista da nossa história, né? A gente, por muitos momentos, a gente esteve, assim, escondidinha, reprimida. Mas a mulher tem vindo com muita força, né? E eu acho que isso é muito importante, que uma inspire a outra, justamente. Porque a gente acaba se acomodando, ficando naquele mundinho. E não, a gente merece mais, a gente precisa mais. E isso é muito importante. E uma coisa, assim, que eu vejo na minha equipe, ali, nas mulheres, eu disse, podem contar sempre comigo. Porque eu acho que é muito importante uma estar abraçando a outra. Porque a gente pode fazer mais pela gente, mais pelo outro. A gente é sensacional. É verdade. E, Júlia, eu te ouvindo falar, dizer que você não inspira somente mulheres. Inspira homens e mulheres, trazendo uma marca tão importante para Lajado. E, confesso, eu que já conheci o Girafas, não de Lajado, mas de Porto Alegre, por exemplo, nos shoppings, vê uma marca como essa, na Avenida Alberto Pasqualini, com a marca que vocês colocaram, com o destaque que tem e também por pessoas aqui de Lajado, realmente nos enche de orgulho de ver a nossa cidade cada vez mais com marcas importantes também chegando. São tantas marcas importantes que chegaram nos últimos anos e o Girafas se soma juntamente com essas outras. Eu tenho mais duas perguntas técnicas que eu acho que são fundamentais, a gente não poderia deixar de falar em relação ao restaurante. Primeiro, em relação ao estacionamento e a customização do pedido, que também é um baita diferencial, que são vários acompanhamentos que a pessoa pode escolher na hora de escolher o seu prato. Vamos lá, então. Na nossa estrutura, como vocês viram e o pessoal já conhece, então, porque a marca está ali estampada na Avenida, a gente conta com o estacionamento, tá? Na área superior da loja, que tem 22 vagas e mais 4 vagas à frente da loja. Então, isso já é um bom diferencial, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente já não encontra mais tanta vaga para estacionamento, né? Está na hora da inauguração. Então, não, falo bem a verdade, para não esquecer de fazer o pedido de almoço para as crianças. Então, esse é um diferencial bem legal, né? Que a gente tem, essa parte do estacionamento, né? E os pratos. Os pratos, nós temos uma linha, né? Que a gente consegue customizar ela, sim. Escolher até 3 ou 4 acompanhamentos, né? Dentre os mais diversos, que é um molho especial, que é uma salada diferente. Troca de arroz, né? Do arroz branco pelo arroz com brócolis. Então, tem várias opções. Mas eu não posso contar tudo. Não posso. São quantos pratos no total, gente? Agora você me pegou. Mas mais de 30? Tem mais de 30 pratos. Com certeza. Tem, sim. E ainda com a variação que a gente pode fazer, vai muito além. Imagina o pessoal da montagem lá. Eu confesso que a gente tem que estar afiadinha, né? E o espaço kids não é uma coisa que tem em todos os girafas, né? Foi algo que vocês implementaram. E eu acho muito interessante para quem tem filha ou filho pequeno, sabe da importância de ter um espaço para deixar essas crianças, né? Isso foi também uma ideia que a gente foi observando na hora de definir o ramo e a franquia e tudo mais, né? Porque às vezes a franquia tem os seus limites e não poderia ter um espaço kids. Mas o girafas já está com essa pegada aí. Então, realmente foi uma coisa que nos chamou. Porque somos pais. Tenho duas meninas espetaculares, porém umas sapecas. Então, é muito importante a gente poder ter, de alguns minutos, para junto da família, dos amigos, dar uma relaxada. E as crianças adoram, né? Exatamente. Uma última pergunta aqui, de minha parte. Tem ideia de quantas pessoas vocês vão atender? Por mês, por ano? Vocês estão projetando isso ou ainda é muito cedo? Bom, então, se eu for levar o que toda a comunidade tem nos passado, toda a expectativa, vai superar muito além, né? Porque, realmente, a gente teve uma grande aceitação já, né? Na região. E os planos, a gente tem, fez todo um plano de negócios, obviamente, só que já estamos no dobro dele. Então, realmente, está tudo indo para um lado muito bom, né? O pessoal realmente aceitou a ideia dos girafas e acho que nós vamos dobrar a nossa expectativa bem facinho. Rede social? Para quem quiser dar uma espiadinha já no cardápio? Então, temos sim. Podem seguir lá. A gente está com o Instagram, né? É arroba girafas, com dois F, lajeado. E lá a gente vai noticiando, colocando os pratos, promoções. E o pessoal pode acompanhar, pode compartilhar, que a gente está nas redes. O pessoal está acompanhando aqui na live e está dizendo, as two girls, a Luana e a Carol, disseram que tiveram a oportunidade de conhecer e está incrível. Falam que Ju é maravilhosa. A Yana, Rafael e Luceno também, girafas, já é sucesso. Voa, Ju, tu é incrível, te amamos. Então, as pessoas aqui, né? Muito sucesso, Júlia. Estamos com vocês, Loiva, Nair Jung e as pessoas acompanhando aqui e deixando o seu recado na nossa live no Facebook. Muito obrigada. A gente chega a dar um arrepio. É um momento muito especial. Estou muito, muito feliz junto com a minha família. E vamos viver esse sonho, que era um sonho muito grande. Está saindo do papel. Já saiu. E estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Rita, depois isso me agradece, mas eu vou perguntar. Quando a gente fez o card, com a participação dela, a Rita ficou apaixonada pela girafinha. Pela girafinha, porque eu já acho algo muito fofinho. Pois é, e a girafinha? E a girafinha. Vocês vão encontrar muitas girafinhas, gente. Hoje vamos ter uma girafa grande, tá? De atração para as crianças lá no restaurante. Então, já vai ter um diferencial aí para a criançada. E a girafinha. Eu vou trazer essa girafinha para vocês. Pode esperar. Vai vir a girafinha. Obrigada, Anicô. Pela pergunta. Sucesso, viu, para vocês. Muito obrigada. Nos encontraremos lá com certeza. Vamos todos lá também. Muito, muito obrigada pela parceria de vocês. Obrigada a todos os ouvintes, toda a comunidade. Conto com todo mundo. E vamos fazer os girafas decolar em Lajado, que realmente nós merecemos. Muito sucesso. Um abraço também ao Marquinhos e toda a equipe. Pode deixar. Inauguração na sequência. É só esperar a Júlia chegar lá. Vou inaugurar de forma oficial. Mas tem mais gente aqui. Miriam, Camila, dizendo que hoje estaremos lá, que está ansiosa. Muito sucesso para esse empreendimento e para essa empreendedora incrível. Yasmin, Gabriela e as pessoas que seguem mandando o seu recado aqui na nossa live. E também no WhatsApp. Júlia Emanuele de Almeida Fulmer, proprietária do Girafas, a unidade aqui de Lajado. Muito obrigado. 11 e 5, 27 graus e meio a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com a Duda Ferrari.